Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um jeito de você defender com o aniversário entre na baiana e você na queda, né? Ó, vamo lá. O cara tá aqui. Baiana é o quê? Pode estar direto. Quando o cara entra aqui, ó. Ele entra aqui e derrubou você, certo? Ele pode empurrar, bater o pé, tem várias variantes. Aqui, certo? Vai lá, volta. Ó, um detalhe. Quando o cara tá aqui, ó. Tem jogado o peso pra trás. O problema é que a gente treina no aquecimento, ó. Porque aqui, ó, o cara bota o dois joelhos no chão, ó. Vai lá, ó. Aí daqui você pode, ó. Dá o explora, ó. Pesa. Pode ir pras costas do cara aqui. E evita levar a queda, certo? Então, detalhezinho também, ó. Eu já vi muita gente que era explicado e disse nada da luta, ó. Não precisa entrar não, ó. O cara tá aqui na pegada normal, ó. Ele se luta. Aí o cara fica muito assim, ó. Corpo é reto. Aqui o cara pode entrar na perna, ó. Vai lá. Ó. Lamenta aqui. Na perna, na perna. Lama aena, ó. Tá mais perto, ó. Aí consegue levar, ó. Me derrubar. E aí eu com o quadril mais distante aqui, ó. Na base. Ele tá na queda lá, ó. Ó. É mais difícil, ó. Meu quadril tá longe. Aqui eu dou o explora. Posso pegar uma guiletina. Ou. Empurrar e sair. Certo? Então. Quando tiver lutando. Você atenta a isso. Não deixa o corpo muito ereto. Porque até, ó. Já entra aqui. E já era. Depois que ele cola aqui na perna. Pode dar o explora. Depois que ele abraça na perna. É muito difícil. Porque daí. Se ele bater no chão em você. Você se levantar depois e defender. Mas. O explora já não entra mais. Tem que ser nesse tempo. O cara tá com o quadril baixo. Ó. Quando ele entra. Já deu o explora aqui, ó. Aí que ele já tava. Ah. Nas costas dele. Peso. Peso na cabeça dele. Pra ele não ter força de subir. Aí daqui eu posso. Ir pras costas. E vou. Dando o desenvolvimento da luta. Certo? Então. É só um detalhezinho. Que às vezes é uma coisa simples. É uma coisa simples. Mas. Às vezes. É o que. Tipo. Que eu imagino na luta. Você errando dois pontos. Você já começa a perder na luta. Então. Não é bom. Ter esse risco. Então. Agora o que eu dou. Deixa o quadril. Igual eu falei. O quadril. Afastado. Deixa o quadril alto. Sempre aqui. Essa é a base do lutador aqui. Jiu-jitsu. Faz as pegadas aqui. E você faz as pegadas nele. Se ele tiver algum investido. Você se defende. Não existe ficar assim. Porque se as pernas estão mais próximas dele. Depois que ele cola aqui. Muito difícil defender. Então. Você tá com o quadril mais longe. Quando você ver que ele tá entrando. Ó. Você já. Joga as pernas pra trás. Já defendo aqui. Certo? Então. É só aí galera. Tamo junto. Poxa.